... mais forte e batalhadora, inclusive se desdobrando para organizar essa festa tão linda que vocês estão presenciando hoje. Eu sou muito grato por quem você é, principalmente pelo que nós somos juntos. Tenho certeza que juntos nós vamos conquistar coisas lindas. Nossa história está só começando. E como não poderia ser diferente, eu tenho algumas promessas a fazer, e com várias testemunhas aqui para me cobrar de tudo. Eu tenho consciência, meu amor, que seus pais estão me entregando hoje uma joia linda e rara, que foi cuidada sob muito amor durante 30 anos. E hoje eu queria fazer uma promessa primeiro a eles, os meus sogros. Eu prometo, meus sogros, continuar cuidando dessa joia com todo o amor e carinho que eu posso. Pois essa mulher merece toda a felicidade desse mundo. E eu agradeço a vocês por todo o cuidado com ela e por ter ajudado ela a ser o que ela é hoje. Eu amo vocês. Em segundo lugar, eu queria fazer uma promessa aos meus pais. Eu prometo, pai e mãe, continuar e prosperar toda a educação e ensinamentos que vocês me deram até hoje. Prometo ser, para Dani, o homem que vocês me ensinaram a ser com tanto amor. Eu também amo muito vocês. E agora, eu tenho algumas promessas a trazer a você, meu amor. Meu amor, primeiro de tudo, eu te prometo respeito e paz. Como sempre dizemos lá em casa no Natal, inspirados pela minha avó Águila, quem tem paz tem tudo. E de fato, nesse tempo que estamos juntos, essa é a palavra que reina no nosso lar. Paz. Paz no nosso lar, paz nas nossas conversas, paz pela escolha que eu estou fazendo hoje. Te prometo, meu amor, também estar atento aos seus anseios e vontades. Tentando sempre ser uma versão melhor de mim, para te agradar. Inclusive, tentando ser mais organizado, ajudar mais nas tarefas de casa. Te prometo vários cafés de na manhã, gostosos de partes, já que essa é a refeição que você mais gosta. Mas, claro, fica tranquilo. Também prometo fazer as comidas que você ama, em casa, e te levar para comer fora dos restaurantes que amamos, nas outras refeições também, até jantar, almoço, tudo certo. Te prometo, meu amor, ter sempre meu equilíbrio, meu otimismo, mesmo nos dias mais desafiadores e nos momentos mais difíceis. Te prometo ser sempre seu amigo, confidente, companheiro, para continuarmos conversando sobre tudo, compartilhando cada vivência do nosso dia a dia. Te prometo celebrar contigo todas as suas conquistas. E sorrir com você em cada momento de alegria, como hoje. Assim como prometo chorar junto com você, nos momentos tristes, te oferecer meu ombro e te acalentar. Te prometo ser um marido presente e dedicado, cuidando de você e da nossa família. Te prometo amar a sua família e recebê-la como se fosse a minha própria família. Afinal, perante Deus, agora passaremos a ser um só. Inclusive, não poderia esquecer Deus. Deus, te prometo fazer com que nosso lar esteja sempre sob cuidado e presença de Deus. Orando por nossa família, pelo nosso lar, pelo nosso amor. Te prometo que, assim como meu pai e seu pai foram comigo até aqui, ser um pai responsável, zeloso, dedicado e amoroso para os nossos filhos. Inclusive, para a nossa Melzinha, nosso burulho, nosso glume e nosso Jorginho, que ainda está por mim. Para quem não entendeu, relávio. São alguns filhos de criação que a gente tem. Eu te prometo, meu amor, finais de semanas e noites de muitas risadas, danças, músicas, filmes e séries a dois. Como sempre fazemos e amamos fazer. Por fim, eu peço e oro a Deus, para que Ele me dê força e sabedoria para cumprir todas essas promessas. Mas também oro para que Ele sempre se faça presente no nosso lar. Que Ele sempre cuide da gente. E que, assim como no dia de hoje, Ele sempre nos rodeie de amigos e familiares, que possam ser nosso ponto de apoio e que possam nos ajudar a construir essa linda história. Essa história linda e verdadeira que estamos construindo. Eu te amo muito, meu amor. Eu verdadeiramente te amo muito. Você é a mulher da minha vida.